Aí você vai ver o número lá, deixa eu ver meu número, meu nome. Quando eu vi, meu irmão malandro, eu falei, não tô acreditando nessa porra. Tava na praia, bicho. Tava na praia, fui na mão do jornal. É que nem quando eu passei pro Cefete, eu também fiquei pirado, caralho. Meu nome não foi dirigida. Não é, brother? Porra, a gente fica louco. Aí eu falei, minha mãe vai me dar um carro, bicho. Porra, repassei dentro da louça. Aí, primeiro período eu fiz, segundo período eu comecei a repetir umas matérias do primeiro. Terceiro período eu comecei a repetir umas matérias do segundo e do primeiro. Falei, vou passar 16 anos aqui nessa faculdade, vou largar essa porra. E vou ser artista, vou fazer teatro. Entrei no tablado, meu irmão. Primeira aula do tablado, pá, 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 bé, bé, bé. Aí eu falei pro cara, pô, meu irmão, eu queria, porra, entrar nessa sala. Porque tinha uma amiga minha que tava já numa sala avançada. Aí eu falei, pô, eu quero entrar numa sala avançada e tal, babaca. Ela falou, meu irmão, aqui tem que fazer um teste. Aí o babaca, babaca, vou fazer um teste com você. Vamos lá, agora no palco, Sérgio Cavalcante. Foi, sou eu. Vamos lá, garotão, vamos lá, garotão. Improviso, rapidez, rapidez, vamos lá. Cara de alegria, ah, tristeza, cara de nuvel, pá, cara de árvel, pá, cara de cu. Aí eu falei, não entendi, cara de cu. Aí eu, cu alegre, cu desconfiado, cu triste. Aí eu falei, professor, deixa eu fazer uma coisa pro senhor. Se caso eu venha pegar esse papel maravilhoso, eu só peço uma coisa pro senhor, eu quero ser um cu mudo. Porque se eu falar, vai sair merda. A minha primeira vez que eu fui no teatro, eu fiz papel de cu, blá. Eu tô falando sério, não é sacanagem, isso não é piada, não. Parece piada, mas não é piada, meu irmão. Cara, eu não acredito, cara. Pô, eu tô falando sério, meu irmão. O cara falava, porra, cara de alegria, cara de ar. Daqui a pouco, cara de cu, eu não entendi, falei, não tô entendendo. Cara de cu, aí eu, cu triste. Mas como é que é um papel de cu? É, porra, meu irmão, depende do cu, né, cara. Tem cu que, porra, te diz alguma coisa, tem cu que é um cu triste, né, cara. Porra, tem cu que é sorridente. Mas tu chegou a falar merda ou era um cu mudo? Não, eu falei pro cara, meu irmão, cu mudo, papapá, e ele, porra, bababá, bebê, bebê, porque ele tava sempre fazendo. Aí começou todo mundo andando, daqui a pouquinho todo mundo tira a roupa, bicho. Porra, no teatro, porra. De caralho. É, todo mundo nu, andando. E, porra, e o cara atrás de mim o tempo todo me cutucando. Eu falei, ô parceiro, é o seguinte, porra, que papel que você tá fazendo? Eu falei assim, eu sou um cachorro. Eu falei, mas eu não sou posto não, meu irmão, porque tu fica encostando em mim. Não, mas que você é um cachorro também, tem que cheirar teu cu, porra. Porra, não fode, meu irmão. Todo mundo nu, meu irmão, já viu isso no teatro, todo mundo tira a roupa, bicho. Fica todo mundo pelado, homem, mulher, o caralho, meu irmão. O cara atrás de mim, toda hora atrás de mim, eu andando, meu irmão. E o cara, eu falei, tu é o quê? Eu falei, você é um cachorro. Eu falei, porra, meu irmão, mas eu não sou posto não, brother. Sai andando aí, mano, tá maluco? Pega teu caminho aí, meu irmão. Porra. Aí eu falei, sou um hônjus, tô atropelando todo mundo. Eu comecei a imitar um carro. Porque era tudo improviso, aula de improvisação, todo mundo nu. Oi, na aula tava todo mundo pelado, bicho. Ah, esse pessoal do teatro gosta de extrapolar os limites. Entendi. É, pô. Eu fiz teatro um tempo também. Ficou pelado? Não cheguei a ficar pelado. Fez papel de cu? Não, não. Fez papel de cachorro? Não, não. De árvore? Também não, mas... De nuvem? Cara, eu fiz uma parada e eu não lembro o que era exatamente, porque minha memória já era. Caralho. Mas eu sei que eu ficava sem camisa. Minha memória já era. Por que será que ele não tem memória? Não sei, cara. Ah, isso é mistério, os mistérios da vida. Será que ele não tem memória, bicho, hein? Não sei, cara. Pô, eu cheguei aqui uma fumaça do cacete. Não, mas isso aí é coincidência. Olha que porra é essa, meu irmão? Uma fumaceira do cacete. Na TV rolava droga, não? Na TV... Ah, bicho, qualquer lugar do mundo sempre rolou droga, né, brother? Porra, aí cabe a você optar. Se vai pra cá ou se vai pra lá. Mas qualquer lugar, porra, rola, bicho. A minha época, então, brother, pô, a minha época era de... As meninas tomavam o Mandrix, tal do Mandrix. Não sei o que que é. As Mandrix, as meninas ficavam todas doidas. Era a onda da... Época do destoque, sacou, bicho? Mas eu perdi muitos amigos com cocaína, brother. Muitos amigos. Pô, só casca grossa. Faixa preta de jiu-jitsu, sacou? E, porra, e cara que era fodido, o caralho, babá. Então, minha geração foi uma geração que, porra, a gente perdeu muita gente, cara. Muita gente por causa da cocaína. A cocaína e tal, babá, devolou muita gente. Agora, porra, a maconha é, porra, né? Isso aí não mata ninguém, né? Quer dizer, não existe overdose de maconha, né? Mas existe de cocaína. A cocaína é uma droga mais nociva, né? É, cocaína é uma droga que, porra, eu falo pra molecada, meu irmão, não entra nessa parada que o final é esquisito pra caralho. Porque cada um é cada um, né, bicho? Cada um tem uma cabeça, cada um sabe aonde vai. É que as pessoas se comparam uns com os outros. É o mesmo que você chegar no Havaí, meu irmão, e falar, porra, sou rico, tenho a melhor prancha do modo, sou forte, tô sarado. E vão pegar aquela onda, porque aquele garotinho ali com aquela pranchinha não vai sufar melhor que eu. Só que o cara é do Havaí, o moleque já pega a onda todo dia ali, aí tu vai dar onda de mané e vai se afogar naquela porra com a prancha, com o dinheiro e tudo, porque não é tua área. Porque cada um é de uma pagada, brother. Isso é uma ótima analogia pras drogas, porque tem umas drogas que são muito pesadas, né? É, brother, porra. Eu sempre tive esse afastamento da cocaína, assim, tá ligado? Porque pra mim sempre pareceu ser mais nocivo. Eu nunca tive vontade de usar.